Música Boa tarde, meu nome é Dura Silva Nós estamos fazendo hoje uma receita de uma broa deliciosa São três ovos Ok? Vamos dar uma receita nesses ovos Uma xícara de milho de açúcar Ok, bebê Acrescentar o óleo É uma xícara de óleo Uma xícara de leite Vamos acrescentar aqui uma xícara de fubá Se caso você não tiver a xícara pode ser um copo americano E uma xícara de farinha de trigo Agora vamos colher de pó royal Pronto, está aí Nós vamos agora formar o forno e vou para assar em um forno já aquecido Em 180 No liquidificador No liquidificador Olha, bonito Fácil de fazer essa broa É uma receita boa e barata É uma xícara fácil de fazer Eu vou desenformar e vou mostrar a vocês como que ela fica bonita Oi, espero que vocês gostaram e não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal Por favor, essa é a broa fácil e deliciosa Olha, que maravilha de broa E pouco, gasta pouco, né? É econômica Um abraço, tudo bem Depois eu volto com outra receita E até a próxima receita